Essa é mais uma edição do nosso Jornal Nacional, eu sou o Fábio Boni, boa tarde. Boa tarde, eu sou a Larissa Poeta. O SUS acabou de criar uma nova vacina para piores. E ela está disponível em todos os postos de saúde de São Paulo. Vamos ver agora uma entrevista com a criadora da vacina. É com você, Mariana Neyberg. Boa tarde, Larissa Poeta. Estamos aqui com a doutora Ian Cavarella. Como aconteceu que você quis criar essa vacina? Eu tinha uma paciente com muitos piores e decidi fazer essa vacina. Essa vacina está disponível para todos? Sim. Obrigada. É com você, Fábio Bonner. Vamos ver agora dicas sobre o assunto. É com você, André Cabrinha. Eu sou a Larissa Poeta. Estamos aqui com a especialista em cabelos e piolhos, doutora Pamela Capilar. Quais dicas você dá para as pessoas não pegarem piores? Eu daria para as meninas que elas amarram o cabelo bem. Principalmente as meninas que têm cabelo longo. E também para os meninos se prevenirem, né? Sim. E também pode pegá-lo. E também lavar o cabelo diariamente. E se quem tiver secador pode lavar de noite. Quem não tiver secador tem que secar bem com a toalha e esperar secar e amarrar o cabelo. Se é assim sim, é com você, Fábio Bonner. Próximo bloco, falaremos sobre alimentação. Se o seu cabelo é com frizz, use Paraty, o shampoo dos seus sonhos. Veja os nossos modelos que usaram Paraty. Paraty, o shampoo dos seus sonhos. Ok, ok. Informamos que o nosso apresentador, Fábio Bonner, não vai mais apresentar as notícias porque ele compara a fralha. Eu aumento, mas não invento. A rede de lanches Burg Donalds acaba de criar um novo lanche para quem tem problemas de diabetes. É com você, Ellen Godoy. Boa tarde, Larissa Poets. Estamos aqui diretamente do estúdio de entrevistas com a criadora do lanche para pessoas que têm problemas de diabetes. Vitória Meirelles. Boa tarde, Ellen Godoy. O lanche vai, se chama, chifre grelhados. Ele vai pão integral, carne bovina grelhada, salada. As crianças podem comer tranquilamente? Não, elas podem comer, mas não exageradas. Boa, muito obrigada. É com você, Larissa Poeta. Essa foi mais uma edição do nosso Jornal Racional. Tenha uma boa tarde. Tchau.